Preparação. Uma empresa não vai pegar você de qualquer forma e vai colocar você ali para trabalhar. Você que tem mais preparação, você que está mais preparado, você que está mais capacitado, que estudou muito, provavelmente você vai estar na frente. Então essa empresa vai te pegar e vai te trazer para o mercado de trabalho. Diga por quê? Porque você dará um lucro a essa empresa. Você dará um retorno para ela financeiro. O mundo é assim. O mundo, ele pega você quando ele precisa. Quando ele não precisa mais, ele te descarta e joga fora. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele pega o lixo e ele transforma em luxo. Deus, ele pega aquele que não é e vai ser. Deus, ele pega o pequeno e o torna grande. Deus, ele pega o fraco e o torna forte. Aleluia, igreja. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia vai nos falar que em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, o título diz assim, a vocação dos santos. Talvez você, esta noite, esteja pensando, o que é que isso tem a ver comigo? Esse negócio de empresa, de ser contratado, de estar preparado. Deus, no mundo espiritual, as coisas não funcionam dessa maneira. Aleluia, por quê? Por que não funciona? Porque Deus, ele não pega o capacitado. Deus, ele não pega o preparado. Deus, ele pega o desprovido e o prepara. A palavra dele diz que ele ergue do pó o necessitado e do monturo o desvalido. Deus, ele é aquele que faz coisas grandiosas na vida dos pequeninos. Olha o que a palavra diz. Irmãos, Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz. Vocação é chamada. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento. Por que não foram chamados muitos sábios segundo a carne? Porque senão, essa pessoa, ela vai se autogloriar. Ela vai se vangloriar na presença de Deus. Olha, eu consegui isso porque eu estudei, eu fiz uma faculdade. Eu sou formado em teologia. Eu fiz isso. Eu tenho pós-graduação. Eu tenho doutorado. Eu tenho mestrado. Por que? Porque ela é sábio segundo o que? Segundo a carne. Olha aqui, ó. Nem muitos os poderosos. Por que? Porque senão, a pessoa, ela vai se gloriar no dinheiro que ela ganha. No tanto que ela tem. Por que Deus não chama muito? Muitos segundos, como está escrito aqui, ó. Não muitos os poderosos. Por que senão, a pessoa vai dizer, eu tenho poder aquisitivo elevadíssimo. Eu tenho muito dinheiro. Então, Deus, a palavra diz que Deus, Ele não divide a sua glória com a mim. Quem? A glória é dEle. A glória é pra Ele. E nem muitos de nobre nascimento. Porque senão, a pessoa vai falar, olha, é porque eu vim de uma família tradicional. É porque eu nasci no berço de ouro. Mas essa noite, Deus está falando com você. Eu te escolhi pra estar na minha presença, porque você é pequeno. Porque você é grande. Eu te escolhi pra estar na minha presença, porque eu te achei fraco pra te fazer forte. Eu te tirei do mundo pra te fazer luz nessa terra. Pra te fazer o sal nessa terra. E ao meu ser mundo, diz a palavra de Deus.